Encerra na tarde desta terça-feira, dia 13 de agosto, o Movimento Agroapim Santo Ângelo que foi organizado junto ao Trevo da Fenamilho na RS 344 e reuniu cerca de 250 produtores rurais. Logo mais o grupo que está organizado aqui no Trevo da Fenamilho deverá se organizar para sair antes do encerramento das atividades aqui pelo Trevo. Eles deverão fazer uma carriata pacífica pelo centro da cidade. Esse movimento SOS Agro surgiu através de dois produtores do sul do estado, que é a Graziella e o Lucas, e está reivindicando as renegociações das dívidas. Essas dívidas que nós viemos acumulando de dois anos consecutivos de seca, muito forte, e agora por último essa catástrofe da chuva excessiva. Até agora, hoje essa mobilização está em todo o estado, porque havia uma audiência pública em Brasília. Nunca apareceu ninguém do órgão federal, ministro da agricultura, ministro da fazenda. Tiveram que fazer o contato, o ministro da agricultura se pronunciou em forma online, mas disse que vai receber o movimento a partir das 17 horas de hoje. Não se tem nada, saiu uma medida provisória, depois dela saiu um decreto e não temos nada de concreto. Nossa região não abrange quase nada nas medidas que o governo propôs até hoje. Nós precisamos de um prazo, ninguém quer, até a nossa região aqui não vai se enquadrar em anistia, só fizemos um prazo, um folho para pagar essas contas, que tem conta a vencer de dois anos de seca e um ano de chuva excessiva. Dia 15 agora vai vencer todas as operações, que foram alongadas desde maio. Então assim, a gente vai fazer esse movimento hoje, no final, depois das três horas, a gente vai fazer uma passeata na cidade, para mobilizar o comércio local também, para se juntar a nós, que isso aí é uma causa de todos, não é só da agricultura. O comércio hoje depende da agricultura e a partir do dia 15, se não vir nada de concreto, nós não cultivarmos a solução, daí sim o movimento vai ser muito maior, vai ser, sempre que for pacífico, ordeiro, vai continuar dessa forma, só devemos fazer uma concentração maior. E o povo está se juntando, o agricultor está se juntando, vendo, estão se unindo. Nós começamos ontem, né, mas no estado está acontecendo, tem lugares aí com mais de 30 dias já que está havendo movimento e tem lugares que não vai parar, vai persistir. Realmente, quem descer aí da metade do sul do estado, foi uma catástrofe, perdeu tudo, perdeu animais, perdeu enxete. Tem muito produtor que perdeu criação de suíno, frango, bovinos de leite. Ele está parado 90 dias sem receita, sem nada, sem ajuda nenhuma, né. O governo está propondo 120 mil de desconto com os investimentos, mas 120 mil, hoje não tem um equipamento que tenha esse valor. É tudo 300 mil, 400 mil, 1 milhão, né, depende do equipamento. Então estamos totalmente desamparados, desamparados mesmo. O governo do sul aí vai declarar o ato de luto depois do dia 15, caso não venha nada, né. O governo do sul aí vai declarar o ato de luto depois do sul. O governo do sul aí vai declarar o ato de luto.